Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando a história até você, mais uma vez comentando a história. Fazendo-te se apaixonar. Cada vez mais pela história. Bom, hoje pra falar de invasão, domínio, posse, massacre, entre outras atrocidades que nós humanos proporcionamos à nossa humilde existência. Bom, o ano, o ano, 1492. 12 de outubro de 1492. O ano da chegada, do que estavam com ombro às Bahamas. O ano que se registra a descoberta das Américas. O ano em que descobrimos os nossos irmãos nativo-americanos. Tu achou que eu ia falar de outra coisa, né? Dessa guerra idiota entre irmãos. É, entre irmãos. Mas eu vou usar uma que já aconteceu e te mostrar como as coisas funcionam. É bem assim, direto ao assunto. Antes de Cristóvão Colombo chegar aqui, antes dos europeus chegarem aqui nas Américas, os nossos nativos-americanos, os nossos povos originais, eles não sabiam o que era pecado. Eles não sabiam o que era cristianismo. Eles não sabiam o que era dinheiro. Eles não sabiam o que andavam nu. Eles não sabiam o que eram selvagens. E muito menos sabiam que deviam obedecer um rei e uma rainha do outro lado do oceano. Bom, eles não sabiam nem que eram não civilizados. Quando os europeus chegaram aqui, esses povos originais estavam espalhados por todas as Américas, com centenas de línguas diferentes. Milhões de pessoas vivendo aqui com suas harmonias, com suas guerras, com suas vitórias, com suas histórias, com a sua própria religião. Precisou vir alguém de fora dizer para eles que eles estavam errados, que eles vivem em pecado e que o jeito, o modo de vida deles precisava mudar, porque era atrasado. Bom, o contato sempre vai existir. Não pode ter hipocrisia. O contato, a troca de informação, ela vai sempre existir. Mas a imposição, através da força, como foi feita aqui, nas Américas, ela é errada. Quando você absorve uma cultura, quando você se mexe com uma cultura, quando você troca a informação, isso é positivo, que ganham as duas culturas. Agora, quando tu massacra uma cultura principalmente para explorar ela, como mão de obra escrava, como mão de obra barata, para tirar os seus recursos naturais, para dominar, para colonizar, para trazer a sua cultura e massacrar que existe aqui no Sul, aproveitando um pedaço da geografia daquele lugar. Bom, isso aconteceu aqui na América do Sul. Os livros estão na estante. Não precisa nem estudar preguiçoso com o que ela é um livro. Procura na internet, joga lá essa data aqui, ó. 12 de outubro de 1492, tá? Até passa uma imagem na tua tela aí do Colombo chegando nas Américas. Bom, foi uma imposição. E é claro, tomada a base de guerra. O Colombo não chegou aqui com um espelhinho, com um pedaço de bacalhau salgado, entregou na mão dos nossos nativo-americanos e ganhou. E ganharam o México, e ganharam a Califórnia, e nem os portugueses chegaram aqui e ganharam o Brasil com o espelhinho e com o pente. Gente, senhores, não foi assim. Foi com o massacre, foi com a imposição, foi com a entrada de tropas. Você imagina uma pessoa que nunca viu um cavalo na vida, pela primeira vez você viu um cavalo. Um gigante, com o cara em cima. O cara tem um trovão na mão. Foi um massacre. Crianças, mulheres, homens, todos massacrados por uma imposição vinda de outro lugar. Transfere isso para os dias de hoje, para as guerras de hoje. Traduz isso. Tira a cortina de fumaça, traduz a guerra. No formato mais limpo. E aí tu vai entender que a guerra é burra, que a guerra só se perde. O quanto nós perdemos no Iraque de sítios arqueológicos destruídos pelos dois lados, pelas duas forças. O quanto nós perdemos da história desses países. dos países árabes, dos países árabes que eu estou dizendo. O quanto nós perdemos aqui, na América do Sul, com os povos indígenas, com os nossos povos indígenas originais, com os incas, com os maias. O quanto não foi perdido, quantos tempos não foram derrubados para tentar achar o olho. Os nossos nativos não tinham valor nenhum. Então, olhar para esses conflitos com um olhar histórico é muito importante para tu entender e não sair por aí tomando costuras indevidas. De novo, o papel do historiador é acompanhar a história. Mas ele pode também dizer que a guerra é burra e só traz mazelas e destruição para a humanidade. Não agrega em nada. O cara que fala que a guerra é boa, que traz evolução, que traz evolução tecnológica... Me dá com essa galera aí. Bom, o recado está dado. Vai estudar a história, principalmente, nos povos nativo-americanos. Porque tu vai entender teu passado, tu vai entender o teu presente e o teu futuro. Me segue por aqui. Seguimos observando a história. Tchau. Obrigado.